Se você procura uma geladeira grande para sua família o modelo Electrolux TF56 pode ser uma boa opção devido seu ótimo custo-benefício. Veja nesse vídeo ou do teste verdadeiro tudo que esse modelo tem a oferecer, a Electrolux TF56 é uma geladeira duplex com boa funcionalidade geral. Seu painel frontal possibilita o acesso a todas as principais operações, modos de funcionamento especiais, assim como boa parte dos modelos mais completos em análise. A TF56 possui três modos de funcionamento especiais, acionáveis através do painel frontal são eles, compras, festa e férias. O modo compras ajusta a potência de refrigeração para o nível máximo durante um determinado tempo, para equilibrar o período de porta aberta ao guardar as compras, o modo festa ativa maior refrigeração na capacidade máxima por um período de seis horas, para balancear uma frequência mais alta de abertura de portas da geladeira, o modo férias ativa um menor gasto energético, alterando o nível de refrigeração para a potência mínima, uma vez que, a porta permanecerá fechada por maior tempo, reduzindo o consumo energético. Agora vamos falar sobre o controle de temperatura em cinco níveis, um pequeno ponto de destaque da Electrolux TF56 é o fato de possuir controle de temperatura em cinco níveis, através do painel frontal. Porém, este controle é único para os compartimentos refrigerador e freezer, sem possibilidade de ajuste individual para um deles. Infelizmente a TF56 não conta com filtro de ar, desodorizador, freezer com função turbo, o freezer do Electrolux TF56 possui um compartimento, com gaveta transparente, denominado turbo freezer. No painel frontal da geladeira, o botão turbo, quando ativado, aciona um modo de resfriamento rápido neste compartimento. Porém, diferentemente do modelo similar DF56, que possibilita escolher três durações distintas de acionamento da função, na TF56 ele permanece ativo por um hora a tecla Drink Express, resfriamento rápido de latas. Nesta outra função específica do freezer, o resfriamento rápido se direciona à prateleira inferior localizada na porta, chamada também de Drink Express, acionada também por botão específico no painel frontal, ela serve para resfriar rapidamente as bebidas ali armazenadas, por uma duração de 30 minutos, Ice Express acelera o fornecimento de cubos de gelo, o modelo Electrolux TF56 permite a formação de cubos de gelo nas formas do freezer mais rapidamente, através de acionamento via painel frontal da função Ice Express. O tempo de duração desta função é de até 2 horas, compartimentos internos, a Electrolux TF56 possui capacidade no compartimento refrigerador de 346 litros e 128 litros no freezer. No total, são 474 litros, o que é um ótimo volume. Na parte inferior do refrigerador, o modelo conta com gaveta transparente única para armazenamento de frutas e verduras cabe destacar que ela possui um divisor central, facilitando a organização deste espaço. Já para armazenamento de alimentos frescos, o compartimento extra-frio é disponibilizado na parte superior do refrigerador, o que é praticamente padrão na maioria dos modelos, como pequeno destaque positivo, três prateleiras da Portado. Refrigeradores são do tipo feche-adapta, isto é, são deslizantes. Assim, é possível ajustá-las em comprimento de forma a possibilitar o armazenamento de itens de maior altura, quando necessário. No freezer, uma das prateleiras da porta também é do mesmo tipo, ainda na porta do refrigerador, o trava-garrafas na prateleira inferior é giratório. É possível ajustá-lo tanto na posição horizontal quanto vertical, além de ser deslizável, o que possibilita maior flexibilidade na hora de colocar os alimentos. Pontos positivos, função de aceleração na formação de gelo, funções de aceleração de resfriamento em compartimentos específicos no freezer, turbo freezer e drink express, controle de temperatura em cinco níveis, prateleiras feche-adapta na porta do refrigerador e do freezer, iluminação LED no refrigerador e no freezer, prateleira retrátil, tanto no refrigerador quanto no freezer. Modo especiais de compras, festas e férias, pontos negativos, não possui filtro de ar para eliminação de odores, não possui ajuste. Dedicado de temperatura de forma isolada para refrigerador e freezer, não possui ice twister, embora as formas de gelo ice max facilitem a extração dos cubos. Veredito, a geladeira duplex Electrolux TF56 é um ótimo produto, de boa qualidade geral, e conta com diversas, funcionalidades, sendo algumas delas presentes em poucos modelos do mercado. Existe boa flexibilidade dos espaços internos, além de contar com iluminação dedicada no freezer. Mesmo custando um pouco mais que modelos de capacidade semelhante, vale o seu preço. Veja na descrição desse vídeo o link de referência com menor preço, se você gostou desse vídeo ou dê o seu like, e compartilhe, obrigada, e até o próximo vídeo.